No OziTech de hoje nós vamos falar sobre o monitor Atomos Shinobi. E aí, tudo bem? Aqui é o Maurício e estou aqui para mais um OziTech. Hoje super empolgado em poder falar desse monitor. E primeiramente já quero deixar um recado. Cara, agradecer a Brasil Box por ter disponibilizado esse monitor para que a gente pudesse fazer um teste. Ele está aqui, ele chegou ontem na verdade. Hoje eu fiz alguns testes de manhã e estou aqui já para falar um pouco sobre ele para vocês. Bem, como eu costumo falar, os meus reviews não são estritamente técnicos, sabe? Eu vou colocar aqui algumas informações para vocês acompanharem em termos de características do monitor. Mas eu vou mostrar principalmente e falar sobre as percepções das funcionalidades e como ele pode te atender no seu fluxo de trabalho. Afinal, eu acredito que os equipamentos são ferramentas que têm que te ajudar e não te atrapalhar. E vamos lá, o que é esse monitor e como é a história dele? Então ele saiu recentemente, ele é de uma marca chamada Atomos que tem um irmão mais velho dele que é o Ninja que grava. Tinha o Samurai também, então ele vai seguindo essa linha. E esse aqui, da linha da Atomos, ele é só um monitor. O Ninja, por exemplo, que a gente vai falar muito em breve também, ele já é um gravador e monitor. E por que seria interessante, então, ter um monitor como esse? Primeiro porque hoje em dia, quando a gente está trabalhando com o vídeo, às vezes você está ali no flow da sua câmera, a tela é muito pequena. Então você conseguir expandir um pouco mais, ganhar umas polegadas a mais no monitor, vai facilitar o seu fluxo de trabalho para você perceber melhor o quadro, perceber melhor os seus enquadramentos, né? E também exposição, cor, e aí é onde esse monitor aqui realmente vai se diferenciar. Então primeiro vamos falar um pouco das características físicas desse monitor. Ele é um monitor de 5.2 polegadas, né? Então quando você compara a tela aqui da sua câmera, que costuma ser bem menor do que isso, ele já vai te dar uma visão mais clara do que você está registrando ali. Além disso, ele é um monitor com um bom nível de brilho, tá? Inclusive caso você queira usar ele em cenas externas, né? Isso é um desafio que a gente tem normalmente quando vai filmar externo com o sol mais forte e as telas costumam ser reflexivas, ou às vezes nem tem brilho suficiente para conseguir combater o sol. No caso dele, ele tem um bom nível. Lógico que ele não vai fazer mágica, né? Num sol de meio dia não vai garantir, mas ele ajuda para que você tenha essa monitoração. Inclusive tem algumas funções aí que vão te ajudar nesse tipo de situação. Ele é um monitor pequeno e leve, tá? Ele tem basicamente uma polegada aqui de largura, né? E ele funciona tanto ligado num AC quanto numa bateria modelo NP. O que que vem nele? Só para você ter ideia aqui. Ele basicamente vem só o monitor e vem também um AC, que na verdade é uma dummy battery que a gente chama, né? Que é uma bateria que você liga na tomada para substituir uma bateria NP. Nesse caso aqui, ó, você tá vendo ele ligado aqui, ele tá em cima da câmera. E ele tá com a bateria NP, já com um tamanho relativamente bom aí, que você tem uma boa autonomia com ela. E é uma das melhores maneiras de usar ele, tá? Só que quanto maior a sua bateria, você vai ter mais autonomia, porém ele tende a pesar mais. Eu vou falar já de cara uma coisa que me incomodou em relação ao que vem, tá? Aqui na caixa dele, né? Na verdade, o que não vem, é que ele não vem com nenhum tipo de acessório para que você consiga colocar num suporte da câmera, né? No caso aqui, a gente usa no Shoe Mount da câmera. E eu entendo por um lado, mas ao mesmo tempo, né? Já que eles estão tentando chegar nesse mercado dos videomakers para que você coloque isso na sua câmera de uma maneira mais simplificada, eu acho que seria bem legal se eles conseguissem mandar uma pequena boahead para que você já tirasse da caixa e colocasse. No meu caso, né? Se eu tivesse aberto a caixa e eu não tivesse esse pequeno acessório aqui para montar na câmera, eu não tinha conseguido usar de cara, né? Ele tem furo para tripé, né? No padrão de tripé, tanto em cima quanto embaixo. Mas só que eu não conseguiria se eu não tivesse esse acessório. Eu teria que ou sair para comprar um acessório, ou eu ter que colocar em cima de um tripé e aí perderia o sentido de estar aqui em cima da câmera, tá? Isso é uma das coisas que eu sei que é um pequeno detalhe, que eles não têm obrigação de mandar isso, mas eu acho que facilitaria a nossa vida também, tá? Bem, outros detalhes em relação a esse monitor. Em termos de entradas, saídas, o que ele oferece? Basicamente, ele é bem simples, tá? Ele tem uma entrada HDMI, tem uma saída de fone de ouvido, que é super interessante, né? Porque às vezes a sua câmera não tem monitoração de áudio, então você pode ligar um fone nela. Ele tem uma entrada de cartão de memória, que você pode carregar os chamados LUTs, né? Presets de cor. E tem uma entrada remote aqui nele. Bem, de acordo com essas entradas, tem uma coisa que eu senti bastante falta nesse monitor, que é uma saída HDMI. Mas aí você se pergunta, pra quê, Maurício, uma saída HDMI? Cara, quando você tá fazendo esse tipo de monitoração, é legal que muitas vezes você tá num set um pouquinho maior, e você quer sair desse monitor, e passar pra um outro monitor, pra que você possa colocar pra uma direção, assistência de direção, né? Ou a produção assistir. A gente faz isso, muitas vezes, tá? Às vezes você tá num setup um pouco mais controlado, então a saída, ela ajuda muito. Pro esquema mais rápido, você, sua câmera ali gravando, tudo bem, a entrada vai atender. Mas eu, particularmente, eu sinto falta dessa saída, porque em vários casos de produção, eu tive a necessidade de usar uma saída, né? Pra mandar pra outra tela, pra que outras pessoas pudessem acompanhar, e não ficassem tão perto da câmera. Então, eu, particularmente, sinto falta da saída. Eu acho que a Atomos poderia ter mandado essa saída, que é uma coisa que tem, por exemplo, no gravador, né? No Ninja, que é o irmão desse monitor aqui. Mas, passado isso, a gente não tem como voltar atrás. Vamos falar um pouquinho mais sobre o que você encontra, e quais são as características interessantes na tela, né? Lógico, a imagem dele é bem interessante, ele tem um bom nível de contraste, de cor, tá? Comparando em relação... Eu comparei aqui, tanto com a tela da câmera, né? Quanto com o monitor da Blackmagic, que eu uso, né? Que tá ligado aqui também nesse setup. E gostei muito da reprodução, achei ela bastante fiel, tá? Então, pra mim, ele é uma referência fácil de lidar, porque seria super estranho se eu tivesse ligado ele, ele fosse completamente diferente da tela da Sony, né? E não é o caso. Esse monitor, ele tem muitas funcionalidades em termos de scopes, que são os medidores, né? Que eles conseguem fazer a leitura de como tá a sua exposição, a sua cor, saturação, o balanço de branco. E aí, quando você começa a ler isso, poxa, é uma coisa que todo mundo que trabalha com correção de cor, né? É uma das ferramentas mais importantes de quem trabalha com correção de cor e também vai ajudar muito pra quem filma, né? Pra que você tenha um material mais consistente. Então, se você vier até ele aqui, ó, ele tá ligado aqui, né? Ele tá pegando a nossa própria imagem aqui. Logo de cara, a maneira como ele vem aqui, né? Ele vem com um waveform monitor, tá? Levinho aqui. Tem um monitor de áudio, funções aqui de bateria, né? Pra ele te dar quanto ainda tem, tá? E aqui tem todos os controles dele. Aí você tem uma telinha aqui, que é o Mon, que aí vai abrindo todas as opções. Ele já reconhece de cara também como é que tá a entrada da câmera, tá? Ele aceita o sinal em até 4K, tá? Nesse caso aqui, a minha câmera tá com saída em 1080, mas eu posso colocar ela também em 4K, certo? E aí ele vai mostrando as possibilidades. Por exemplo, em relação aos scopes. Ele tem aqui, ó, se eu clicar aqui no cantinho, você vai ver que ele tem esse scope que é o waveform monitor, que ele tanto pode ser no cantinho, pode ser no centro da tela. O waveform, nesse caso aqui, ele tá medindo a exposição, tá? Então eu vou clicando, ele vai mudando de padrão aqui, certo? Então o waveform, ele tem um RGB Parade também, que é pra você fazer, entender como é que tá o balanço entre as cores, tá? No mesmo padrão, então RGB aqui, certo? Você tem um que é um overlay, que é RGB Parade, com waveform, então ele tá já medindo a exposição, e também como é que tá a sua distribuição de cores. Ele tem também um vector scope, né, que é pra você entender como é que tá a tonalidade do seu vídeo, também a saturação, e uma versão ampliada desse vector scope. E o próximo, que talvez seja um pouco mais comum, né, e você encontre na maioria das câmeras, que é o histograma, certo? O histograma, tanto ele em termos de luminância, quanto em overlay com as cores também. Então você tem esses dois padrões de histograma. Então, todas essas ferramentas aqui, elas são muito úteis na hora de você fazer o seu quadro, setar a sua iluminação, e ter a melhor exposição, balanço de cores possível. A gente, porque a gente não fica só dependendo das funções da câmera, e só da nossa impressão, tá? Elas são ferramentas de medida, que vão te dar segurança. E você saber se a exposição tá legal, ou se tá baixa demais, ou alta demais, se por acaso você não tem um balanço um pouco errado, talvez muito azul saindo. Essas ferramentas, elas vão te guiar nesse processo de configurar ali o seu setup. Além disso, o que eu gostei muito também, é que ele também tem uma função, que ele abre aqui, um waveform, abre um histograma, o áudio, e também o vectorscope. Então tem todo mundo junto, e mais a tela. E cara, que eu acho que é ideal pra você usar inclusive, porque tem um tamanho razoável ainda, praticamente do tamanho da tela da câmera, mas com todas essas medições. Então você tem muita precisão pra trabalhar aí. E aí você pode tanto baixar, quanto aumentar o brilho aqui, desses scopes pra você. Vou fechar ele aqui. Ah, lembrando, como você já deve ter visto, ele é todo touch. Então toda a funcionalidade dele é touch. Basicamente ele tem só um botão aqui atrás que ele trava a tela e desliga o monitor, e liga também. O resto, todo touch. Outra função que eu uso muito, e estou usando nesse momento aqui, como você está vendo, é o peaking, o focus peaking, que é você... Está vendo que tem aqui no meu cabelo, esse vermelho aparecendo? Se você não conhece isso, ou se você não viu ainda isso na sua câmera, ou em algum monitor, esse peaking, ele mostra as áreas de foco da sua imagem. Então no meu caso, está bem aqui no queixo, na ponta do topete aqui. Ele é um medidor de contraste que consegue te mostrar isso. Então eu uso bastante, principalmente se eu estiver trabalhando com uma lente com foco mais crítico. Nesse caso, por exemplo, a gente está trabalhando no 85mm 2.8mm nesse momento. Então eu preciso saber que está tudo bem. Eu costumo trabalhar com ele ligado. Ajuda muito, certo? E aí também tem uma zebra, que ele vai medir, por exemplo, essa luz ali atrás, ele está falando que ele está zebrando. Por quê? De acordo com a minha configuração, ele vai expor, mostrar que a exposição está um pouco mais ou um pouco menos do que deveria. Por último, ele tem também aqui o modo false color, que é uma maneira que você tem de medir a exposição da imagem de acordo com um padrão de cor. No qual o azul seria as partes mais frias ali, nas cores seriam as partes mais sub-expostas, e as mais quentes, mais super expostas, para você entender. Então, por exemplo, chegou perto do amarelo, a exposição já está mais alta. Isso é bem legal, quando você está em um momento de muito alto contraste, você está, por exemplo, no sol e tal, e você não está conseguindo enxergar direito a tela, você pode usar o false color para isso. Mas eu não vou entrar em tantos detalhes agora, a gente pode depois fazer um vídeo falando um pouco mais sobre esses scopes aqui. Aqui eu estou dando só um overview, mais falando do monitor. Vou desligar aqui o false color. E aí, você passa o dedo aqui para o lado, e tem mais opções aqui que vão aparecer. Ele tem uma opção que é para você medir contraste, que é ele todo em preto e branco, certo? Você consegue ver a medida de foco e também melhorar aqui a sua exposição, tá? Ele tem um pequeno zoom, deixa eu tirar aqui, que é 2x ou 4x, que você pode também tocar na tela aqui e posicionar para você conferir seu foco, tá? E aí também tem as opções que são os nossos layers, né? Que os overlays, tanto no caso aqui, ele pode mostrar para você diferentes aspectos, né? Vamos dizer que você quer filmar e quer filmar para 2,35 por 1, scope. Então, você vai colocar aqui, ó, aspectos diferentes, tá? Pode ser 16x9, 2,41 por 1, que é um super scope, 2,35 por 1, um pouquinho menos, 1 por 9, 1,85 por 1, que é muito utilizado em cinema também, tá? 4 por 3, né? E volta aqui o padrão normal. E além disso, você tem esses overlays, né? Aqui são as safe areas, você pode colocar também aqui para você ver se não tem elementos que possam sair, caso você tenha algum tipo de distorção, né? Ou crop na sua imagem, tá? Então, tudo isso você consegue colocar aqui na tela. Então, esses overlays desse monitor é que são bem interessantes, né? Tanto a parte de scopes, quanto toda essa parte de você conseguir enquadrar melhor, posicionar melhor a sua imagem. Então, é bem completo esse menu dele, né? As opções. Isso aqui são as opções que você liga ou desliga. Fora isso, né? Você tem toda a caracterização, né? De cada um desses scopes. Você deixar ele maior, menor, com mais contraste, menos contraste, para que você tenha uma leitura melhor. Então, ele tem os controles do waveform, tem o controle do focus peaking, né? Que eu posso trabalhar, por exemplo, com cores diferentes de acordo com o que eu estiver filmando. Deixa eu ligar o meu focus peaking. Ele pode ser verde, pode ser azul, porque às vezes você está filmando uma pessoa com a camisa vermelha e você está com o focus peaking vermelho e você não enxerga. Então, você muda a cor dele. Você pode deixar ele mais intenso, menos intenso, tá? Tudo isso vai facilitar o seu processo de monitoração. Aqui na zebra também, você pode colocar em quanto de exposição você quer que a zebra apareça. 100%, 80%, ou então quer a pele pela zebra, 65%, 60%, por aí. Outro detalhe super legal nesse monitor é que você pode carregar LUTs nele, né? O que são os LUTs? LUTs são pré-configurações de cor, que são os look-up tables e a gente usa também muito no processo de pós-produção de cor. Mas vamos dizer que você está fazendo uma imagem com uma câmera de cinema, uma Cinema Cam, então até mesmo com uma Sony, trabalhando em S-Log, mais lavado, e você quer ter noção de como ele vai ficar depois, se você já tem uma ideia de tratamento. Então você pode carregar um LUT no seu monitor. Isso pode ser feito com cartão de memória, você coloca esse arquivo, que é o Cube, você coloca aqui, carrega ele e aí você faz uma medição já, você já consegue saber como é que o LUT se aplica. Você pode carregar até oito LUTs diferentes, então já deixar, você pega o cartão e grava aqui, ele tem uma memória interna, você deixa oito LUTs diferentes de acordo com possibilidades que você tem. Às vezes são específicos da produção, às vezes é um LUT que você gosta de usar, você deixa eles carregados aqui e isso vai ficar nessas opções de LUTs. E aí para você habilitar os LUTs, você vem aqui na parte de monitor e aí você escolhe se você quer ver ele nativo ou você quer aplicar o LUT. E aí no meu caso eu deixei aqui um Tio & Orange super carregado, eu sei que ele está forte demais, mas só para você ter uma ideia, eu tinha feito um modo de comparação, aqui ele está com o LUT Tio & Orange, agora eu vou pegar aqui e vou escolher carregar um outro LUT, que é o LUT 2, vamos colocar ele aqui, e vou aplicar ele aqui. Então ele já está com o LUT aplicado, eu já sei, lógico, eu estou com uma cor super saturada na própria câmera, então se eu aplicar o LUT ele não funciona, mas é assim que ele vai funcionar. Ele também tem suporte para HLG, que é funções de HDR, a própria A7 III, ela já tem um perfil que trabalha com isso também. E você tem aqui nessa mesma função, nas opções do monitor, você pode flipar o monitor, tanto espelhar ele, quanto botar ele de cabeça para baixo de acordo com o seu uso. Às vezes você teve que colocar ele de tal maneira que ele ficou encaixado num RIG de cabeça para baixo, você flipa ele. E tem aqui todas as opções de display, ou seja, você pode refinar o seu display, ou seja, trabalhar, deixar ele um pouquinho mais contrastado, um pouquinho menos, dar um pouco mais de exposição, um pouco menos de exposição, e a própria luz dele, deixar ele mais forte ou mais fraco, e depois você zera ele aqui. Ou seja, você customiza ele praticamente todo, e eu acho que esse é um dos grandes diferenciais desse monitor. Esse monitor é um monitor que ele custa por volta de R$2.500,00. Aqui se você comparar com alguns outros monitores mais simples que ele, por exemplo, como os da Fee World, tem algumas versões de até mil e poucos reais, é um valor bem mais alto, porém, onde ele vai se destacar é exatamente em todas essas possibilidades de você fazer essas medições, todos esses scopes, e essas possibilidades. Aqui tem algumas em monitores mais simples, mas talvez não todas combinadas. E a resposta dele é muito boa. Só que, você tem que medir. É um monitor que cabe no seu setup, faz sentido para você? Eu fiquei tentando processar, e cara, eu gosto muito de usar monitores externos, porque eu acho que facilita muito o nosso trabalho você ter uma visualização um pouco maior. eu realmente senti falta dele não ter uma saída, porque para mim é uma coisa que faz sentido eu dar uma saída de monitoração externa, às vezes você quiser, sei lá, mandar para um transmissor de imagem, se você estiver fazendo uma transmissão ao vivo, é uma coisa que eu uso bastante, então ele não ter, ele acaba deixando um pouquinho na mão nesse sentido. Só que para um fluxo de produção mais controlado, onde você tem um setup de iluminação mais complexo, você precisa fazer essas medições, filmes que demandem mais pós-produção, você ter a possibilidade de medir bem o que você está fazendo, vai valer a pena. Ele não é um monitor de entrada, comprei a minha primeira câmera, agora vou comprar esse monitor aqui e vai resolver minha vida. Ele já é um monitor que ele é mais completo e complexo de certa maneira, mas que faz sentido para algumas pessoas no processo de montar o seu setup. Eu acredito que se você está num fluxo mais simples, mais videomaker mesmo, como é muito da minha produção, produções mais rápidas, talvez ele não seja a melhor opção, porque ele já tem um preço mais alto e alguns monitores de mil e poucos reais você vai conseguir já algo que te atenda. Mas se você está nesse outro fluxo de produções onde você tem um processo de medição, produções mais complexas, eu acho que ele faz sentido e inclusive é um valor muito bom se você for comparar inclusive com monitores da Small HD, que é uma outra marca e que também se destaca nesse mercado. Então fica aí o nosso review do Atomos Shinobi, esse monitor que eu vou falar que eu estou com ele basicamente testei ele só hoje, mas gostei muito do resultado dele. Tem esses pequenos problemas que eu falei, para mim talvez o que mais pegou foi o fato dele não ter a saída HDMI no meu fluxo, mas eu acho que é um monitor que pode valer a pena no mínimo você conhecer a fundo. queria deixar meu agradecimento mais uma vez para o Marcos da Brasil Box por ter disponibilizado esse monitor para a gente fazer o review e trazer essa informação um dos primeiros reviews desse monitor se não o primeiro em português aqui no Brasil. Então isso foi possibilitado também por nossa parceria com a Brasil Box. Espero que você tenha gostado, deixe aí seus comentários, me conta aí você tem monitor de referência, qual que você usa, o que você acha, o que você mais gostou nesse monitor. Quero conversar um pouquinho com você sobre isso. a gente se vê no próximo OZitec. 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 OZitec.